Tribunal Judicial Primeira Instância Dili condena Arguido ZS Ropena Multa, tamba provado comete crime dano Iraman Leuana Dili e ratinanrihundrua Ruanulo Rassentolo. O Tribunal Judicial Primeira Instância Dili condena Arguido ZS Ropena Multa, tamba provado Arguido ZS comete crime dano Iraman Leuana Dili e ratinanrihundrua Ruanulo Rassentolo, e a aldeia Mademessak, sucommanlewana posto administrativo do Aleixo Município Dili. Tribunal decide Arguido ZS selo cada loron dolar ida, balesado to loron Rassentolo Rassentolo. Defensor praticante Diamantino Moraes Actuir, parte defesa se estuda decisão tribunal, a fone decide recurso durante loron tolunulu. E a julgamento da HULUC, Ministério Público acusa Arguido ZS o crime dano simples, tamba Arguido reconhece ba acto nebenia comete. Antes de, lezado e Delfonso Pereira Soares, russu para tribunal, a turrussu para Arguido ZS selo falinha calena bestragaona ou belradia falinha luto. Manuel Guzmão, R.T.L.